O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são direitos indigentes a todos os seres humanos, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Já pensou num mundo onde todos fossem tratados por igual e tivéssemos um mundo político? Para ser assim, precisamos cumprir os nossos direitos, tratando as pessoas bem para sermos felizes e melhorar o dia-a-dia de cada um de nós. 1. Todos somos livres e iguais. 2. Não há determinação. 3. Direito da vida. 4. Nenhuma escravatura. 5. Nenhuma tortura. 6. Todos temos direitos. Onde quer que vamos? 7. Somos todos iguais. Pronto, a lei. 8. Os direitos humanos são protegidos pela lei. 9. Nenhuma detenção injusta. 10. Direito ao julgamento. 11. Estamos sempre imitando-se a prova de encontrar. 12. Direito à privacidade. 13. Movimento. 14. Direito ao que há um lugar de segurança para a vida. 15. Direito à nacionalidade. 16. Casamento e família. 17. Direito às suas próprias coisas. 18. Liberdade de pensamento. 19. Liberdade de expressão. 20. Direito ao reunião e publicamento. 21. Direito à monarquia. 22. Segurança social. 23. Direito ao trabalho. 24. Direito à diversão. 25. Direito à comunidade. 20 para todos. 26. Direito à educação. 27. Direito ao autor. 28. Mundo justo e livre. 29. Expressão celular. 30. Ninguém lhe pode tirar os seus direitos humanos.